Houve força máxima em campo, nada de preocupar os jogadores. O foco estava no Campeonato Brasileiro, mas a cabeça... Estávamos com a cabeça na quarta-feira e não é fácil isso. Por isso, São Paulo começou melhor. Danilo teve que mostrar que a fase da defesa da Chapecoense é mesmo boa. Pro David Nery, chute pro gol, Danilo! Lá na frente, Denner teve que mostrar que a fase de todo o time é mesmo boa. Depois da troca de passes, Tiaguinho achou Denner na esquerda. O lateral caprichou e abriu o placar. Gol! Da Chapecoense! O resultado estava ótimo, até porque o São Paulo era melhor em campo. Mas quando a fase é boa, tudo dá certo. No último lance do primeiro tempo, Tiaguinho arriscou de fora da área e fez 2x0 para a Chape. Que pancada do Tiaguinho! Em 15 minutos nós liquidamos o jogo no primeiro tempo. Então isso foi suficiente e isso mostra a nossa maturidade. O segundo tempo foi mais tranquilo. A Chape teve boas oportunidades, como essa, onde Lucas Gomes deixou o Maicon caído, rolou para Tiaguinho e João Schmidt salvou São Paulo. O tricolor paulista também levou perigo, mas anda difícil fazer gol na defesa que já foi a mais vazada do campeonato. Nos últimos 10 jogos nós tomamos 4 gols. Pela terceira vez seguida, a Chape não levou gol no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história, o time venceu 3 partidas em sequência na Série A. Ao decorrer dos jogos, principalmente nesse momento final, acho que a nossa equipe teve uma evolução muito boa, sofrendo poucos gols, fazendo os gols na frente. 3 pontos separam a Chapecoense do G6 no Campeonato Brasileiro. A Libertadores nunca esteve tão próxima. Alguém ainda duvida que esse sonho possa virar realidade? E temos 52 pontos, não é à toa. Estamos na semifinal da Sul-Americana.